Como vocês já sabem, a corrida mais gostosa do Brasil está chegando e o Destaque Empresarial já está nos preparativos das 10 milhas garoto. E a grande vencedora da promoção que ganhou 3 meses de academia foi Silvana Eboni, que vai conhecer agora, junto com vocês, a estrutura da Academia Wellness. Hoje o Destaque Esportivo veio conhecer uma academia diferenciada no Espírito Santo para o aquecimento da corrida mais gostosa do Brasil, a 23ª 10 milhas garoto. Vamos conhecer a Wellness. Você aí de casa já pôde conferir um pouco mais dessa academia. E eu vou conversar agora com o Silvio, que é coordenador da Wellness, que vai explicar para a gente qual que é o conceito. Oi, tudo bom? Então, o nosso conceito aqui ofereceu o bem-estar aos nossos alunos, né? Buscando um diferencial com atendimento personalizado. Nós temos profissionais extremamente qualificados para desempenhar a função aqui na academia. E o nosso grande diferencial é o nosso equipamento, né? Que é todo importado. Nós temos as esteiras de última geração. Nós trabalhamos com o treino funcional, que é o Kinesis. E que nós somos um dos primeiros a adquirir aqui no estado. Que é um equipamento que dá para trabalhar tanto numa fase de principiante como para um atleta já de elite. Focando no treino de corrida também. É uma família bem específica e bem funcional para atingir esses objetivos dos alunos. E a gente aqui é uma grande família. E a gente está sempre buscando aqui a qualidade de vida. E é uma grande família aqui na academia. Quem quiser vir fazer um treino experimental, fica à vontade. Falando em treino experimental, a gente já anunciou aí no Destaque Empresarial, falando que a Wellness vai estar junto com a gente nas 10 milhas garoto. Vocês oferecem também um treinamento especializado para quem quer correr. É, com certeza. Nós temos um grupo de corrida. Onde que a gente tem conseguido atingir as nossas metas no grupo de corrida. Nós somos a academia com o maior grupo de inscritos nas competições nacionais aqui do estado. A Nara Ramiro já malha aqui na Wellness há um ano. E ela estava me contando que desde que ela começou aqui, a sua vida mudou completamente, né Nara? Mudou, mudou sim. A alimentação, mudou toda a rotina da minha vida. Eu não tinha o costume de praticar esporte, assim, direto. Entrei aqui, me senti muito bem. Então, minha vida mudou, assim, completamente. Hoje tudo é relacionado à academia, né? Minha vida... Ah, hoje eu não posso sair porque eu tenho que malhar amanhã. Pois é, e prova disso é o corpão que a Nara tem. A mãe dela estava me contando que ela entrou aqui e realmente, literalmente, ela entrou em forma. O Luiz Augusto, ele participa do grupo de corrida da Wellness e vai correr esse ano as 10 milhas da garota. Com certeza. E o ano passado você também correu. Conta pra gente como é que foi a sua experiência. Bom, na verdade, eu comecei a ir na Wellness há pouco tempo também, desde o ano passado. E, no caso, eu tive uma experiência muito boa, consegui uma boa colocação até tudo mais. E espero esse ano continuar treinando pra correr novamente. Você, como competidor, eu gostaria que você deixasse um recadinho pra câmera, convidando quem tá em casa nos assistindo pra participar da corrida mais gostosa do Brasil. Com certeza. Olha só, essa corrida sempre auxilia a todos a estimular a saúde, auxiliar a prática de esportes. E, com certeza, você vai se sentir muito melhor no final da tua corrida, porque eu já participei vários anos e nunca me arrependi nunca de ter corrido. Grande estrutura, né? E você que tá em casa, que tá pensando se vai correr ou não, levante do sofá e vá praticar uma atividade física e começar a treinar, porque ainda faltam três meses. Eu gostaria de agradecer a todo mundo, a toda a equipe da Wellness, que foi super carinhoso e super atencioso, com destaque esportivo, com destaque empresarial. Agradecer também a participação da Nara Ramilo e da mãe dela, que não quis aparecer, mas que ficou ali pelos bastidores. Letícia, um grande beijo pra você.